A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje o programa tem novidades Mas já vou convocando o destaque Deste jornalista Nosso querido João Vitor Cristóvão Que está com a gente Para fazer história Grande abraço João Fala Rocha Um grande abraço para você Um grande abraço para você Que está nos acompanhando Hoje no programa Como você falou A gente tem uma entrevista Com o presidente do Noroeste Também Para entender a situação do clube Que é líder Do campeonato paulista Da série A3 Já que dos lados De Palma Travassos O comercial Já está organizando O próximo drive-thru Do Leão Onde vai vender Porco a Paraguaia Exatamente Porco a Paraguaia O comercial vai vender Para poder arrecadar Mais dinheiro para o clube E se manter Nessa pandemia Já pelos lados De Santa Cruz O Botafogo O Botafogo Está buscando Deve buscar Um lugar para treinar A gente tem informações quentes De hoje ainda pela manhã De um possível local Que o Botafogo Possa treinar O Botafogo está sim Se movimentando para isso Mas existe o interesse O Botafogo pretende Se manter em Ribeirão Preto Mas a gente vai falar mais Sobre isso ainda Durante o programa Da onde pode ser Se o Botafogo Deve ou não sair Houve um convite De um presidente De um clube Daqui do interior de São Paulo Oferecendo a sua estrutura Para o Botafogo O Botafogo já tem Uma posição relacionada a isso E aí a gente vai Bater um papo também Sobre isso Para entender Que já no dia 1º de julho Os clubes da Série A1 Do Campeonato Paulista Estão liberados Para treinar em campo Pois é Obrigado João Pelo seu destaque Vou inclusive pedir Para o nosso flash O The Flash João Vitor Menezes O nosso produtor Levantar o mapa Do estado de São Paulo De Covid Ontem eu vi Tem pouquíssima região Sobrando O estado de São Paulo Está quase todo vermelho Quase mais da metade De São Paulo Está vermelha Estou com o presidente Do Noroeste O presidente Conhecido carinhosamente Na bela cidade de Bauru Como eu gosto de Bauru Tenho muitos amigos Na cidade de Bauru Presidente Lele Um grande abraço Muito obrigado Pela sua gentileza Em atender ao programa W Sports De Ribeirão Preto De Franca E de toda a região Bom dia presidente Bom dia Wilson Tudo bem Tudo bem Muito obrigado Pela atenção E nos conceder A entrevista É isso Na medida do possível A gente vai encaixando A turma Para conversar um pouco Ah, tá bom Bom, primeiro Eu acho que A torcida Do Alvi Rubro Do Noroeste Está sem acreditar A campanha Que vinha fazendo Seríssimo candidato Ao acesso E de repente A pandemia Claro que Não estragou Em definitivo Mas quem sabe Essa hora A cidade de Bauru Já poderia estar Comemorando A sua volta A Série A2 Né presidente Pois é Isso é uma pena mesmo Infelizmente Era um ano Que a gente Tinha possibilidade Vamos garantir 100% Que o ano passado A gente viu O que aconteceu Com o Velho Clube Então Mas Era um ano Que tinha uma possibilidade Muito grande sim Infelizmente aconteceu Paciência Acho que Ninguém queria Que isso tivesse acontecido É um problema mundial Então Vamos aguardar O que vai se resolver Para o futuro Tá bom Presidente Você está assumindo O lugar De um presidente Que deixou o cargo Da equipe Por que é que ele deixou E como é que foi Essa situação política Do clube Presidente? Bom Na verdade O Rodrigo Gomes O Mosca Ele teve um problema pessoal A nossa ideia Era que ele ficasse Esses três anos E automaticamente Eu teria a sucessão Daqui a três anos Para Ver a ser presidente Do clube E o Rodrigo Ele teve um problema pessoal Uma coisa familiar No qual ele teve Que se ausentar E ele pediu Para que a gente Pudesse assumir Antecipadamente Então nós antecipamos Uma sucessão E agora Bola para frente Vamos ver de que forma A gente vai conseguir Tocar o clube Com todas as dificuldades Que a gente vem vivendo Na medida do possível A gente vai tentar Equacionar todos os problemas Bom Com relação aos jogadores Você perdeu Muitos jogadores Era um elenco Muito bom Com um treinador Que eu considero Está entre os três melhores Do estado de São Paulo Você teve muita perda Como é que está A renegociação Desses jogadores Presidente? Wilson Na verdade Acho que 90% Do elenco Está aguardando Uma resposta Teve um atleta Ou outro Que a gente acabou perdendo Por conta da Série B do Brasileiro Um exemplo É o Fabrício É o centroavante Foi para o Cuiabá São situações Que não tem como Segurar o atleta Então são propostas Diferentes E visualizando também Até o futuro Do próprio atleta Os empresários Acabam que Levando o pessoal E não tem também Não tem como segurar Mesmo porque A federação Que agora não deu a posição Se volta ou não Então eu acredito Que a gente tenha Mais ou menos hoje Um acordo Com 90% dos atletas Caso volte A acontecer O Paulistão E o presidente Só perdeu o Fabrício Ou perdeu mais alguém Presidente? A princípio o Fabrício Mas tinha mais duas peças Que estavam em andamento Mais um atacante E um meio campo Tá bom E como é que Como é que ficaram os contratos Publicitários? Como é que o Noroeste Vai sobreviver Daqui pra frente? Eu imagino que tenha Tido perda De contratos De camisa Etc Como é que vai ser O remédio Presidente Pra tentar curar Essa falta de dinheiro Pois é Realmente Nós perdemos Mais ou menos 95% Da nossa Renda Que a gente tinha De patrocínio E parceiros A gente está Tentando mobilizar A cidade De alguma forma Fazendo algum evento Esplorádico Pra que a gente possa Sobreviver O Noroeste Entrou no recesso Nós fizemos Ações Com todos Os funcionários Hoje o clube Se encontra fechado Porém aguardando Uma posição da federação Eu não tinha como Como nós não temos Um tempo Ninguém falou Vai ficar um mês Dois, três, cinco meses Parado Então como não tem Um ponto de interrelação Nós decidimos Fazer com que Fechasse o clube Até que tivesse Uma posição da federação Como nós não tivemos ainda Então assim O clube se encontra fechado Temos uma meia dúzia De funcionários Só pra manter o clube Em ordem No gramado E limpeza E agora Estudar de alguma forma Cara Hora que voltar Ao campeonato Não tem muito O que fazer Nesse momento Então a gente Tentando Enbolando a estratégia De fazer uma feijoada Fazer alguns eventos Exploráticos Pra que se mantém E pagar O funcionário Que ficou lá Não tem uma receita Fixa hoje O João Vitor Aqui Mais uma vez Muito obrigado Por nos atender Eu queria entender Um pouquinho Da posição do Noroeste Também A gente entrevistou O Fahel Júnior Técnico comercial Comentamos Sobre o interesse Do Noroeste Em terminar a competição Essa posição Se mantém O Noroeste Quer que a Série A3 Termine E sejam declarados Tanto o Noroeste Quanto o São Bernardo Os dois a acender A Série A2 Do Paulista Bom dia Oi João Vitor Bom dia Rapaz Então Vamos lá É uma coisa Que pegou Todo mundo desprevenido Ninguém esperava Que isso fosse acontecer Os contratos Por exemplo Já se expiraram Todos A gente não tem Muito o que fazer A minha preocupação É de que forma A gente vai Conduzir isso Para o futuro É difícil É como a gente Está conversando Hoje eu tenho Hoje eu tenho Zero de contratos De atletas Hoje Se o campeonato Terminasse hoje E o Noroeste Tivesse sucesso Seria maravilhoso Nós não abrimos mão Do campeonato De forma alguma Nós fizemos uma nota Inclusive com a federação Amisando que o Noroeste Teria um recesso Estaria fechado Por tempo indeterminado Até que se resolvesse isso Cara Eu gostaria muito Que terminasse em campo Aí eu não sei Uma definição Da federação O Noroeste Não vai abrir mão Do campeonato O Noroeste Vai brigar Pelo campeonato Se for dentro Ou fora de campo Então Perfeito Agora em relação Ao treinador A gente sabe Que o Luiz Carlos Matins Como o Rocha Disse aqui É um baita Treinador Ele já tem Diversos acessos Inclusive aqui Em Ribeirão Preto Ele já subiu Comercial Para a primeira divisão Já tem um acordo Com esse treinador Para pelo menos Ele permanecer E poder talvez Montar um novo time Ou como é que está Essa relação Hoje com o treinador Do Noroeste Leandro? Olha O Luiz Carlos É um grande amigo Independente de qualquer coisa É um grande parceiro Aqui É da cidade de Bauru É um excelente profissional A gente sabe Que com certeza Terão vários Vários clubes Aí sediando A princípio Ele está em Bauru A gente está em contato Eu acho que se voltasse O campeonato Com certeza Ele finalizaria O campeonato Para a gente Nós temos interesse De ficar com ele? Sim Porém Tudo vai depender De que forma Isso vai terminar Quando vai terminar Por exemplo Segundo semestre Geralmente A gente disputa A Copa Federação Esse ano Acredito que não tenha Vai terminar o Paulista? Não vai terminar o Paulista? Então assim Tudo depende Do que jeito Que vai encaminhar As coisas Para o segundo semestre A intenção De ficar com ele Pelo amor de Deus Quem não quer um treinador Que nem o Luiz Carlos No elenco Então A gente tem intenção De mantê-lo sim Agora Lelê Como é que o Noroeste O Noroeste mudou Um time caro Eu imagino Com jogadores renomados Dentro do seu elenco Como é que o Noroeste Estava se sustentando? Como é que vinham As receitas para o clube? Era a maioria A parte do patrocinador Ou os torcedores mesmo Correndo a de público Como é que o Noroeste Estava se sustentando? E aí já Como é que vai pensar No futuro Em relação à parte financeira mesmo? O Noroeste Nós temos São três pilares De parceiros Que ajudam o Noroeste Empresários da cidade E de fora De Bauru Inclusive E nós tínhamos Uma cota grande Também de patrocinadores Porém 95 de tudo Que eu estou te falando Nós perdemos Hoje a gente não tem receita Hoje a nossa receita É zero do clube Não tem muito O que fazer Não tem como Eu cobrá-lo Cobrar alguém Do momento que vive Essas empresas Empresários Perderam 40, 50% Do rendimento deles Nas indústrias que eles têm Então isso também Não tem como cobrar Cara É o futuro Não tem como falar Não tem como A gente adivinhar Quanto tempo Isso vai durar Entendeu? Assim Se não tiver nada Para o segundo semestre O Noroeste vai ficar O segundo semestre inteiro Fechado Não tem muito o que fazer É um momento Muito difícil Que nós vivemos Acredito que todos os clubes Da 3 Ou da própria 2 Não tem muito O que falássemos Está difícil Agora Presidente Eu queria É o Wilson Rocha De novo Te parabenizar Pelo que você acabou De dizer Que para mim O Noroeste Vai terminar O campeonato Em campo Subindo ou não subindo Não importa Quando vai voltar O campeonato Paulista Eu fico muito feliz Como jornalista esportivo Quando eu ouço Com muita clareza Uma opinião Como a sua Porque o esporte É assim O esporte Ele é apaixonante Porque ele surpreende Porque tem estas coisas Mesmo É uma pandemia É um jogador Que se lesiona Antes de uma decisão É um jogador Que passa a mão Ele não tem Ele não é certo Ele não é algo assertivo O futebol Então assim Olha Eu vou A gente tinha ficado Muito triste Quando surgiu a informação Do ex-presidente Que ele queria Desistir Tirar o Noroeste Da competição E eu quero lembrar Que o Noroeste É uma das grandes Agremiações Do interior de São Paulo Noroeste É um dos clubes Mais tradicionais Do interior brasileiro Não é do interior de São Paulo Com o seu estádio Com a sua história Com a sua camisa Então presidente Parabéns Porque Pô A gente fica muito feliz Quando houve o depoimento Você é jovem A gente tem aqui A sua foto E você dizendo Que nós vamos terminar O campeonato Dentro de campo Independente Do que vai acontecer Parabéns E o presidente Bom, eu só agradeço Cara Eu acho que Não tem muito O que esconder A dificuldade Acho que está Para todo mundo A hora que a federação Falar Se volta Ou se não volta A gente decide O que vai fazer Se pudesse Ser dentro de campo Seria melhor Caso não É uma decisão Da federação Junto com os clubes A gente se reuniria E faria o que fosse melhor Para todos Bom, deixa eu te dar Duas informações importantes Até por fontes minhas Na federação Presidente A primeira é Que quando a Série A1 Voltar Os treinamentos Etc Tiver todo mundo Treinando Todo mundo Se encaixado Na Série A1 A federação Vai chamar vocês Para uma reunião De Série A3 E Série A2 E a segunda informação Importante É que vai haver A Copa Paulista Ela vai haver Simultaneamente Ao restante Do Campeonato Paulista Da Série A3 A gente sabe Que a Série A3 Joga só de final de semana E que a intenção Do Reinaldo É de botar A Copa Paulista Nos meios de semana Então você teria Dois campeonatos Simultâneos Até terminar O Campeonato Paulista Da Série A3 Portanto Ainda não é Oficial Mas é uma informação Que eu estou passando Para o presidente De fonte Fidedigna E oficial Que nós teremos Sim a Copa Paulista Que se necessário Jogará Simultaneamente Com a Série A3 Como o Paulistão Deve jogar Simultaneamente Com o brasileiro O presidente Quanto custa Esse time do Noroeste Quanto custava Esse time do Noroeste Por mês Presidente Por incrível que pareça Não era tão caro Quanto todo mundo Acho que imagina Que fosse A folha de atletas Ficarava em 98 mil Nossa Para a Série A3 E o time bom 98 mil É um excelente valor Pois é Muito bom Foi muito bem negociado Lá atrás Fizemos um sistema De pacote Não salários Fechados Então Saiu muito bom Tá bom Presidente Olha Muito gentil Da sua parte Em nos atender Uma entrevista Que está sendo Muito vista Com atenção Pela audiência Que nós estamos Tendo agora E desejamos Muita sorte Ao Noroeste Fica aí Fica aí a pendência Do Luiz Carlos Martins Que é um cara Muito querido Por nós Tem uma história De acesso Aqui em Ribeirão Preto Também Com comercial E a gente vai aguardar O Noroeste Em campo Para a gente poder Transmitir os jogos Noroeste Presidente Lelê Muito obrigado Uma semana abençoada Para você e toda A sua família Tá bom Muito obrigado Wilson João Vitor Uma ótima semana Para vocês Estamos à disposição Aqui Se precisar Pode chamar Tá bom Fiquem com Deus Muito obrigado Presidente Muito obrigado Muito obrigado Bom E também agradecer Ao Luiz César Morales Que está nos assistindo Agora E ele que Através do Devair Dejair Conseguiu aí O telefone Obrigado Sassá Tá em casa Tá tomando café da manhã Pão com manteiga Na chapa Aquele copão De leite Com café Aquele copão De pingado Tranquilo Ô César Você está dormindo Sassá Pega aí Você está dormindo Vai Deixa ele Bom Tá legal Bom Então é importante A entrevista Com o presidente Noroeste E amanhã Tá confirmado Não? Não vou falar Não vou falar Mas está confirmado Ou não? Ainda não Mas praticamente Quanto por cento? Acredito que 98% Como disse o Bruno Amanhã Tem uma entrevista Bacana E na quarta-feira Estamos esperando Uma confirmação Aqui Outra entrevista Bacana Bom Essa semana Estamos organizando Aqui para já começar O programa da Rádio W Sports Que vai ser 5 e meia da tarde Ou 15 para 6 Às 6 horas Estamos acertando Aqui Mas nós vamos ter o programa Da tarde Também O programa da manhã Esse aqui É o programa Que você ouve Pela Rádio W Sports E aí ele vai para a TV Ribeirão Preto E Franca 7 da noite No canal 9 Da NET E canal 26 Da cidade de Franca E aí O programa da Rádio Rádio W Sports Também Aos finais da tarde O Morales Já respondeu aí Deu uma risada Deu uma risada Tá curtindo Tá bom Deixa eu falar agora De Gripe New Porque nós vamos falar Do Botafogo Agora Tem muita informação Aí para dar para você E uma cidade Bonita Ofereceu Ofereceu-se Para o Botafogo Ir lá treinar Vamos falar de Gripe New Aquela gripe Dor de cabeça Resfriado Aproveite Tá esfriando E Ribeirão Preto É Gripe New Vou te atrasar Para a reunião Vai ficar de caminha Não vai sair não Nem vem gripe Ei Não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre Eu acho Vai ficar ótimo Apresentar o projeto Com a voz fanha Deixa a gripe irritante Longe de você Gripe New Age rapidamente Nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter O estado de alerta A gripe surgiu Gripe New Se persistirem os sintomas Um médico deverá ser consultado Olha só Estamos de volta Então obrigado pelo seu carinho Já já quero ler As participações Dos nossos amigos Aqui Abraço hein Morales Que já teve a sua tréplica Que ele já respondeu Bom Algumas coisas Primeiro uma boa notícia Claro que o Noroeste Não vai voltar Com o time que estava aí Não vai voltar Com a força Gente Uma paralisação de campeonato Arrebenta qualquer time Quero um exemplo O Palmeiras do ano passado O Palmeiras antes da Copa América Estava voando Líder do campeonato Veio a Copa América O Palmeiras voltou Para o campeonato brasileiro Da série B E o Palmeiras desapareceu Do campeonato brasileiro Da série B Compensação Flamengo Que praticamente não existia Estava numa crise A ponto de mandar O Abel Braga embora O Flamengo dispara E vira campeão de tudo Vira campeão brasileiro Vira campeão da Libertadores Vira campeão Enfim O Flamengo Foi faturando Tudo que tinha direito Então a parada Do campeonato Para o Noroeste Para o São Bernardo Que eram os dois times Bem favoritos A voltar para a série A2 Agora muda bem E o que chama a atenção João Vitor R$ 98 mil Pô, o Noroeste Acabou de ter jogador Negociado com o Cuiabá Que vai disputar a série B Do campeonato brasileiro Quer dizer, então Acho que se procurar bem Monta time bom e barato Né, João? É, Rocha Ele deu umas informações Importantes Como ele já disse São três pilares Do Noroeste São três pessoas De empresários Lá da cidade Parecido com o comercial Aqui que estão investindo No clube Então isso é Uma maneira muito legal E ele falou que fez Um contrato Com os atletas De pacote Né, então Não deve fechar Um preço tão grande Mas deve ter Um contrato de premiações Diferenciado Você vê que interessante Né, faz um contrato Como esse Olha onde o time está O time é líder Do campeonato Se você der um incentivo Óbvio Tem os bichos Mas esse contrato De pacote Imagino que Você jogou tantos jogos Fez tantos gols Você vai ganhar tanto Então a folha Do clube Não é tão grande Acaba se mantendo Num valor de 98 mil reais Não é tão Das mais baixas Para a Série A3 Mas também Não é das mais caras Eu aposto Tem time Tem muitos times Pagando muito mais caro Que 98 mil reais Que o Noroeste Estava na Série A3 Líder Da Série A3 Do campeonato paulista Então isso Você acaba incentivando Os atletas A jogarem mais Com esse pacote Como disse O presidente do Noroeste O novo presidente Então ele Nesse pacote Consegue Dar um incentivo A mais Para os seus jogadores Poderem se manter E estar na liderança Do campeonato E outro ponto Também legal Ele mudou a postura Já As notícias Que a gente vinha O noticiário Que vinha lá De Bauru Era que o Noroeste Queria que o campeonato Encerrasse Acabasse E não iria disputar mais Mas ele falou A intenção nossa Que o campeonato Termine sim em campo A partir do momento Que a federação Falou Vai ter jogo A gente vai sim Voltar a jogar E pronto Bom E aí Sanada Mais uma dúvida O programa W Sports News Vem entrevistando Uma série De presidentes É um programa Diferente Com notícia Com credibilidade Com informação De primeira mão Olha Nesse período De pandemia Nós já entrevistamos Aqui o presidente Do Santo André O presidente Da Ponte Preta O presidente Do Noroeste Doutor Moisés Cohen Responsável Pela parte De liberação Dos treinos Pelo protocolo Da volta Do futebol Ele é o responsável Pela área médica Da Federação Paulista De futebol Nós aqui Entrevistamos O Adalberto Batista O Festucci O Gerson Semana passada Nós entrevistamos Aqui o Fael Júnior Não é Foi uma baita De uma entrevista Do Fael Uma excelente Entrevista Uma grande audiência Não é Quem mais Que a gente Entrevistou O presidente Da Ponte Preta O gestor O presidente Do Santo André O presidente Do Santo André O técnico Do Santo André Paulo Roberto Não é E amanhã Faz tempo Que esse cara Não aparece na imprensa Amanhã Está 98% Fechado 98% É uma surpresa Faz tempo Que você não ouve Falar dele Vai estar aqui No programa W Sports News E hoje Eu estou aguardando Uma resposta Para a quarta-feira De um cara Outro cara Bacana Também estão Agendados aqui Outros presidentes Não é Então assim O programa W Sports News Nessa pandemia Ah não tem futebol Não tem futebol Todos os programas Foram excelentes E com notícias De primeira mão Com notícias Exclusivas Como essa Entrevista Com o presidente Noroeste De Bauru Que tem jogador Inclusive Que está indo Para o Cuiabá Deve ser bom jogador Cuiabá não monta Time ruim Mas que legal E obrigado pelo carinho E obrigado pela audiência De todos os dias É credibilidade Eu estou muito feliz Em ter voltado A ter a minha própria rádio A ter meu programa De televisão Porque a coisa Que eu mais gosto De fazer É ser repórter Assim eu comecei Minha vida lá em 90 E fui repórter Da 79 Por tantos anos Também fui da CMN Mas mais tempo Na 79 E o meu negócio É entrevistar É buscar entrevistas Que ninguém fez Que ninguém faz Buscar coisas diferentes Para que o torcedor O nosso telespectador O nosso ouvinte Ele possa ter coisas diferentes Como essa entrevista Por exemplo Exclusiva Com o presidente Do Noroeste Que não vai Sair do campeonato Vai continuar Vai disputar o campeonato Não vai ter a mesma força Mas vai terminar o campeonato Em campo Bom Vamos falar do Botafogo Você quer falar mais alguma coisa? Porque a cidade de Rio Preto Se ofereceu Para o Botafogo Treinar A cidade de São Bela São José do Rio Preto Se eu não morasse em Ribeirão Preto Eu amo Ribeirão Preto Eu amo Ribeirão Preto Sou cidadão ribeirão pretano Eu moraria em duas cidades Na minha vida Rio Preto Ou Uberlândia Seriam as duas cidades Que eu adoraria morar Rio Preto Eu tive lá esses dias Até no casamento Sites da Federação Paulista de Futebol Que mostra que realmente O Luiz Donizete Preto é o presidente do Noroeste Do América Lá de Rio Preto É uma informação importante Isso mostra o quanto o Botafogo é benquisto O quanto o Botafogo é desejado por algumas cidades Até mesmo para poder se mostrar A imprensa do Brasil E a imprensa de Ribeirão também O final é um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro Um time que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista Mas pegamos informações hoje dentro do Botafogo Pessoas que estão lá no Botafogo Não deve ser esse o destino do Botafogo Primeiro por algumas questões A estrutura do estádio é bem grande O Teixeirão É um estádio grande É um estádio bonito Bem acomodado Mas não está com uma estrutura desejada pelo Botafogo A estrutura do estádio Teixeirão Hoje não é a que o Botafogo deseja Por exemplo Então o Botafogo agradece muito Esse interesse O Botafogo vê sim essa possibilidade ainda Mas não é a primeira possibilidade Para os dirigentes do Botafogo Porque assim Não teriam condições de dormir no estádio Nos alojamentos do estádio Os jogadores Os alojamentos não estão O que o Botafogo deseja por exemplo Teria que ficar em um hotel na cidade Para isso Teria que pagar alojamento Teria que pagar o hotel Teria que hospedar todo mundo dentro do hotel Segundo Treinar na academia Teria que deslocar todos esses atletas para uma academia Algo que também aumenta o risco de contágio Aumenta o risco de ter novas pessoas andando ali na academia Não sabe quem passou lá e quem não passou O que o Botafogo deseja O Botafogo deseja treinar em um CT Eu acho que tem a informação O São André eu achei que ele iria para a cidade de Sorocaba Mas não Vai para Vargem Então o São André vai para Vargem O Guarani vai para a Americana O Guarani está acertado com a Americana Mas o Botafogo deseja um centro de treinamento Por exemplo Já foi rastreado Já foi visto o Oscar In É um hotel próximo Inclusive seleções da Copa do Mundo Chegaram a treinar lá É um hotel dos caras Ex-Zagueiro de São Paulo Próximo à Água de Lindóia Existe essa possibilidade Mas o que falta é o valor estrutural É o dinheiro É muito dinheiro Para poder se gastar Fechar um hotel Para só jogadores do Botafogo Não vai poder ter hóspedes Porque o que a federação deseja É que os jogadores fiquem em um hotel só deles Então o Botafogo vai sim tentar continuar Na cidade de Ribeirão Preto Mesmo com todos esses problemas O prefeito não deve se pronunciar em relação a isso Ele não deve falar sobre isso Mas tudo indica que o Botafogo deva continuar Agora é impressionante Eu estava comentando com o João Uma cidade como Ribeirão Preto Não ter um CT para poder hospedar o Botafogo Existe a E9 Mas não está com os campos de grama natural bom Então é complicado hoje Você ter um time na Série B E não ter na cidade um CT Que possa confortar esse clube Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar no Botafogo Uma das coisas Você perguntar para mim Rocha O que mais te deixa indignado Com relação ao Botafogo Futebol Clube Olha, eu estou aqui há 30 anos Com 7 anos de carreira Isso em 1997 Eu já cobrava isso A terra, o terreno no recreio das Acácias Que é aqui do lado Não tinha ainda Celso Charuri Não tinha ainda Celso Charuri O terreno no recreio das Acácias Era preço de banana Sabe o que é preço de banana? Você comprava lá uma chácara De 5 mil metros, não é? O Botafogo nunca Gastou um dinheiro naquele campeonato paulista de 2001 Fretou avião Fretava dois ônibus Tudo caro Podia ter comprado ali Bom Passou o tempo O recreio das Acácias Virou condomínio Tem uma série de condomínios Tem condomínio lá Com casa de 2, 3 milhões de reais No recreio das Acácias Bom Passou isso Eu ainda continue insistindo Olha, Botafogo Ali atrás do motel Savana Só tempo 10 anos atrás Ali atrás do motel Savana A terra ainda é barata Vamos lá comprar um CT Vamos lá Compra 20 mil metros 20 mil metros Dá pra fazer um CT maravilhoso 20 mil metros São 4 chácaras De 5 mil metros Quem tem uma chácara de 5 mil metros No recreio das Acácias Ou no recreio dos Bandeirantes Ou lá no IP Ou no Itaiangá Sabe o tamanho que é Ó Acabaram com o dinheiro do Botafogo Só fizeram dívida trabalhista Não é? Com todo esse dinheiro que já pagou De dívida trabalhista Era pro Botafogo ter um CT Há muitos anos Há muitos anos E o Botafogo perdeu o poliesportivo E o Botafogo perdeu o terreno anexo Ao estádio E o Botafogo agora Corre o risco de perder o estádio Por conta de um monte E não conseguiu sequer Construir um CT Se não fosse um CT De 20 mil metros Pelo menos um CT de 5 mil metros Só pra... A Ponte Preta não tem um CT A Ponte Preta tem um campo de futebol Com o terreno As margens da rodovia Ianguera Logo que você sai de Campinas Quem vai muito pra Campinas sabe Então assim É inacreditável Nesses últimos 28 anos Que eu tô aqui em Ribeirão Preto Já passou tanto dinheiro Pela mão do Botafogo Já passou premiação do campeonato Do vice-campeonato 2001 Já passou premiação O estádio já teve lotado Já 12 anos de dinheiro Da Federação Paulista de Futebol Vendeu o jogador E nada Não comprou um terreno De 5 mil metros Pra fazer um CT Então aí você avalia Se é possível dar nota 10 Pra gestões que passaram No Botafogo nos últimos anos Eu não vou dar zero também Mas um clube Que nos últimos anos Nos últimos 28 anos Participou de campeonato paulista De campeonato brasileiro Da série A Da série B Tá 13 anos no Paulistão Não ter sequer um terreno E aí só pra terminar Quando eu dizia Compra no Recreio das Acácias Aí o Recreio das Acácias Ficou muito caro Tem lá 12 condomínios Pra quem não sabe agora O Recreio das Acácias Tem condomínio Até Lacravinhos Tem uma estrada por dentro Aí eu falava Olha, compra terreno Atrás do Motel Savana Vai lá ver o que tem agora Atrás do Motel Savana Vai sair um condomínio De luxo Atrás Vou até dizer quem é a construtora Da Pereira Alvim Vai sair um condomínio de luxo Atrás do Motel Savana Da Pereira Alvim Quer dizer E a gente falando aqui Agora 2020 Eu vou dizer uma outra coisa Tá Que eu tô dizendo Então eu falei lá atrás Do Recreio das Acácias Depois Dez anos depois Falei dos terrenos Atrás do Motel Savana E esquece Centro de treinamento Em Ribeirão Preto Não tem mais A terra em Ribeirão Preto Ficou muito cara Então eu estou aqui Sugerindo, hein Sugerindo Botafogo Faz um acordo com Serrana Gente Tá A 15 quilômetros De Serrana Faz um acordo Um comodato Com a Prefeitura de Serrana Faz uma contrapartida Para a Prefeitura de Serrana O que é uma contrapartida Atender nas escolinhas do CT As crianças carentes de Serrana E faz o CT em Serrana Não há nenhum problema O CT Da categoria de base de São Paulo É em Cotia Olha a distância que é Do CT da Barra Funda Para quem conhece São Paulo Então CT em Ribeirão Preto Esquece Botafogo Faz um acordo com Serrana É pertinho Pista dupla É como se fosse Serrana Hoje Um bairro de São Paulo Um bairro entre Zona Norte E Zona Sul Mas também ninguém vai ver isso O Bragantino treina em Jarinu Que é desse tamanho O Santos Tem o CT lá em Jarinu Quando vai treinar Após não, João O grande problema Do Botafogo É a hospedagem Por exemplo Se for treinar ali em Serrana Teria que ter o transporte A locomoção E é o que a Federação Paulista Não deseja Que os jogadores Tenham que se locomover Muito entre o local e o outro Então o desejo É que o Botafogo treine Mas é 15 quilômetros Ah tá Nesse caso do Campeonato Paulista Exato Campeonato Paulista Exato Não para construir um CT No caso desse campeonato Então assim O grande problema É pagar pela hospedagem Até o Fernando Bernardes Aqui disse que a Federação Poderia ajudar E é exatamente isso Que deseja a maioria Dos clubes Porque hoje são poucos Clubes que pagam em dia O Botafogo está em dia O Palmeiras O Mirassol Enfim Clubes O Bragantino Estão pagando em dia Mesmo na pandemia Com uma redução ou outra E aí ter que arcar Com uma hospedagem Durante mais ou menos 30 dias Se hospedar 31 atletas Dentro de um hotel Ter que bancar isso É um problema muito grande Financeiro Vai gastar-se muito dinheiro Então a Federação Deveria E é o que A maioria dos clubes Do Paulista Desejam Apenas a hospedagem Para poder Deixa eu falar um negócio aqui Está muito simples Resolver isso O Botafogo Está muito simples Vamos fazer Assim Está muito simples Na minha opinião Tem hotel em Ribeirão Preto Hotel Tem um monte de hotel em Ribeirão Preto Que tem uma mãozinha na porta Pelo amor de Deus Se hospeda aqui Recentemente a gente precisou hospedar Alguém que veio trabalhar em Ribeirão Preto Por 100 reais Num belo hotel Vou até dizer qual é Lá no Black Stream Por 100 reais Uma diária 108 reais Uma diária 108 reais Aí você vai aqui na cidade Tem um monte de hotel Pedindo Pedindo Pelo amor de Deus Para um time de futebol Vai lá Faz um acordo 100 reais a diária Não é Ou um duplo Não sei quanto é que é um duplo Treina no estádio Santa Cruz E acabou Sabe Não tem que ficar arrumando Muita dificuldade Mas aí depende da federação E do prefeito autorizar Porque Ribeirão está no vermelho Você entende o tamanho do problema? Mas olha o mapa Nós vamos treinar onde? Bota aí, Joãozinho, o mapa Olha o mapa atual O mapa de hoje Segunda-feira Dá uma olhada Olha o que sobra Vermelho não pode treinar Rio Preto Rio Preto ainda está no laranja Você tem a região de Rio Preto? Barretos Barretos não Barretos está no laranja ali É em cima lá Está no laranja Do lado tem Franca Um espaço Barretos Barretos está no laranja ainda Franca está no vermelho Ribeirão vermelho Barretos está do lado direito Araraquara também Mas tem a ferroviária lá São pouquíssimos lugares Então você tem ali Hoje para treinar Barretos São José do Rio Preto Araraquara Onde está saindo? São João da Boa Vista Que não é ruim Tem lá o campo do Palmeirinha Para treinar Campinas está no laranja Mas Campinas vai entrar no vermelho O prefeito já não autorizou o Guarani A treinar lá por exemplo Campinas vai entrar no vermelho Hoje e amanhã Sorocaba também vai entrar no vermelho Entre hoje e amanhã Então não sobra São pouquíssimos lugares Por isso que vai depender Da Aracatuba Também está no vermelho Não está no laranja Aracatuba São pouquíssimos lugares Aracatuba está no vermelho Araraquara São pouquíssimos lugares Que tem para treinar Então o que vai depender? Já liberou o treino Liberou o treino em campo A partir de quarta-feira Vai depender dos prefeitos E do governador basicamente Mas basicamente os prefeitos O Duarte Nogueira Já tentou Já tentou contato Com o prefeito de Ribeirão Ele não deve se pronunciar Em relação a isso Por que? Ele não quer colocar a mão no fogo Como um forte Porra, mas é o prefeito da cidade E não é? Precisa botar a mão, Nogueira Porra, você bota a mão no fogo Em coisa muito pior Aqui em Ribeirão Com a Transerp Que quer dinheiro Uma vergonha a Transerp De dinheiro, né? É uma vergonha Está certo a Câmara Municipal E não dá dinheiro Para a Transerp Todas as empresas De Ribeirão Preto Perderam o faturamento A Transerp não Em plena pandemia Com gente morrendo Em Ribeirão Preto A Transerp Colocando radar nas ruas Nesse período de pandemia A Transerp Não podia botar um radar na rua Tinha que nesse período pandêmico Não ter um radar da Transerp Agora a Transerp Fatura horrores com radares? Hoje mesmo Pega aqui Tem radar na Costal de Romano Tem radar Eu vi hoje A posição dos radares Em Ribeirão Preto E aí a Prefeitura Quer ajudar a Transerp Está de brincadeira Pega esse dinheiro da Transerp E bota na saúde Transerp fatura muito Fatura muito Multa todo dia A pandemia A cidade chorando Um monte de gente infectada 153 mortes ontem Ontem é isso? 140 Total 145 eu acho 145 E a Transerp Não está nem aí Transerp está com radar Não tem que dar dinheiro Para a Transerp não Não tem que dar dinheiro Para a Transerp Agora Prefeito Você bota a mão no fogo Para um monte de coisa pior Não quer falar sobre o futebol Eu tive na assessoria de imprensa Aí a assessoria de imprensa Do Botafogo Fala assim Se eu sou ele Eu não falaria Você não é a prefeita Prefeito é o prefeito Então assim O prefeito tem que se pronunciar Sobre o futebol Já abriu comércio Já fechou comércio Já abriu shop Fechou comércio Já fez um monte de bobagem Fala sobre o futebol Bom Estão aí as regiões Então Vai depender do aval do prefeito Para o Botafogo O cenário ideal Para o Botafogo hoje É treinar em Ribeirão Preto Mantenha a estrutura Vai treinar no CT lá embaixo Já tem todo o protocolo feito Hoje estava programado Mais uma bateria de testes Lá no Estado de Santa Cruz Lembrando que 14 pessoas foram infectadas Testaram positivo para o teste 9 deles são jogadores Temos um Esses 9? Ainda não soltaram os nomes Ah não deram os nomes Não deram os nomes Mas 9 deles são atletas Teve pessoas da comissão técnica E também funcionários Então assim O Botafogo já está preparado Para receber os atletas No Estado de Santa Cruz Já tem o protocolo Todo dia vão ser testados Nível de oxigenação no sangue Temperatura dos atletas Chega já trocado Vai para o campo Direto do carro Acabou o treino Sai do carro Sai do campo Vai direto para o carro De lá a orientação É que todos fiquem em casa Mas aí vai depender Da boa vontade do atleta Mas depende do aval Da prefeitura A prefeitura ainda não Disse nada abertamente Acredito eu Viu Rocha Que eles estão conversando Internamente Prefeito e dirigentes Do Botafogo Presidente do S.A. e do F.C. Agora o prefeito Precisa realmente se pronunciar Em relação a isso Para a gente tirar essa dúvida E o Botafogo tirar esse peso logo Porque amigo É depois de amanhã Já os times já vão estar treinando É isso aí E o Botafogo que você também Já está treinando Afinal tem dois jogos da sua vida Tem toda a razão Já tem time que está organizando Treinar depois da manhã E o Botafogo ainda não E é o time que está correndo risco De ser rebaixado A situação do Botafogo Não é uma situação tranquila Está correndo risco de cair Os times já vão começar A trabalhar A treinar Quarta-feira Olha só O Carlos Augusto Almada Está com a gente Castro J.L. também Marco Antônio Martins Grande Martim O Dorival Gaspar O Adalberto Batista Está conosco também Adalberto Vamos fazer um comodato Com a Prefeitura de Serrana De 50 anos Faz o CT lá Esses últimos 30 anos As gestões do Botafogo Não se preocuparam Em fazer um CT Um comodato É uma pena Que o Botafogo Hoje não tenha um CT Com tantas oportunidades Que tiveram Fazendeiros Que tiveram Que tem terra Muita terra Na região de Ribeirão Preto Enfim O Adalberto O Adalberto já falou aqui Que vai fazer Vai desenvolver um projeto De um CT Mas vamos pensar Um comodato De 50 anos Com Serrana Com uma contrapartida Toda vez que você faz Um comodato Você tem que dar uma contrapartida Para a Prefeitura E aí o Botafogo Constrói lá 50 anos É tempo pra caramba Um abraço Adalberto O César Vec Que está com a gente também Gilberto Maggione Ô Nogueira Você precisa se pronunciar Nogueira Pô Eu sou muito amigo Do Nogueira Muito amigo Nogueira Você precisa se pronunciar A respeito do futebol Prefeito Movimento a cidade de Ribeirão Preto Movimento hotéis Com o que vivem O futebol O futebol gera turismo O futebol gera consumo no restaurante Em hotel Então prefeito Vamos dar uma olhada com carinho Para o futebol Logo você que é botafoguense Nogueira Eu vou ligar para o Nogueira Hoje à tarde Não é possível O Fernando Bernardes Rochinha A federação poderia ajudar O Cleiton Que mede Está em São Paulo É isso? Pô Cleiton Grande abraço para você Cleiton Moreira Ramalho Lá em São Paulo Obrigado Cleiton O Paulinho Borjo Está assistindo André Barreto André Barreto É o diretor de marketing Da Azul Companhia Aérea Não é qualquer coisa Andrezinho Grande abraço A Azul está voltando a voar Sucesso para você Meu irmão André Barreto E sorte E competência Aí no marketing Da Azul Companhia Aérea O Júlio Olha o Júlio César Com a gente também Júlio Sérgio Julinho Grande abraço para você Goleiro da Roma Revelado pelo Botafogo De Ribeirão Preto Júlio Sérgio Está com a gente também Luan Amaral Rádio CBN Uma das grandes revelações Do rádio de Ribeirão Preto O Pururuca está te zoando Luan Falou que você é grande mesmo Luan Amaral Esse é meu parceiro Quem mais está aqui com a gente? Olha o tamanho da audiência O Marcos Figueira Rocha Onde baixa o app? Eu quero ouvir a sua rádio Sugestão Coloca um QR Code Já está ficando pronto o QR Code E já está ficando pronto também o aplicativo Tá bom? A gente vai já já botar para vocês aqui O QR Code está quase pronto E o app também quase pronto Claudinei Toledo Bom dia Rochinha e João Na minha opinião Fica difícil voltar Série A2 e Série A3 Sem público Não tem renda Vai ter problemas Para bancar as despesas Vai mesmo O Luiz César Morales está aqui Donizete Cassola Doni, grande abraço para você Bom dia Rocha Obrigado Donizete Grande abraço para você e para a tua família Milton Paula Saudações Valeu Miltinho Grande abraço Valdir Mazzucato Júnior Vamos subir Bafô Que audiência espetacular Bom Tem mais informação do Botafogo Bota na tela aí por favor João Você e o nosso João Vitor Tiveram essas matérias do Botafogo aí Portanto Entrevista exclusiva hoje aqui no programa O Noroeste não vai desistir do campeonato paulista da Série A3 João o que temos aí na produção? Os próximos a gente vai achar do Botafogo aí É isso? Tem os próximos Tem os próximos A condição de cada um que vai enfrentar o Botafogo Tá bom Beleza Mas vocês tinham preparado uma matéria aí Que você colocou no site Essa daí Era essa aqui? É Mas era essa Os próximos adversários do Botafogo Quais são as situações deles? Ah tá Beleza Beleza Tá entendi Então é isso aí Olha não é só o Botafogo que tá nessa situação pra poder ser rebaixado João já traz aí Olha que situação Vamos trazer já Joãozinho Vamos pro intervalo? Tá bom Vamos pro intervalo E nós vamos avaliar a situação de cada clube que está correndo risco de rebaixamento Quem perdeu também de jogador? Não É Tem o Guarani e o Bragantino Os próximos dois adversários do Botafogo Como é que tá a situação deles? O Guarani que contratou vários jogadores O próximo adversário do Botafogo E o Bragantino Enfim O Bragantino é o Bragantino É um outro patamar no Brasil É o time que mais gastou e mais investiu Entre todos os clubes do Campeonato Brasileiro E o décimo do mundo Bom, só pra lembrar Informação da semana passada Se o Bragantino vencer o São Paulo Que é o próximo jogo do Bragantino O Bragantino soma o suficiente pra ser líder do grupo O Bragantino vai usar o segundo time para jogar com o Botafogo Não sei se isso é bom ou ruim É Não sei se isso é bom ou ruim Mas olha aí O Bragantino ele vai a 20 Indo a 20 ninguém mais alcança ele Não é? E... Nós estamos contando com a derrota do Guarani, né? Pelo amor de Deus Com a vitória do Botafogo Aí o Guarani fica com 16 Se o Bragantino ganhar do São Paulo vai a 20 O Guarani poderia ir no máximo a 19 E o Bragantino se manteria como líder E jogaria com o time reserva contra o Botafogo Tá? Isso já foi dito aqui no programa W Sports News Com entrevista com os companheiros de Bragança Paulista Mas o Bragantino Primeiro Botafogo tem que ganhar do Guarani E o Bragantino ganhar do São Paulo Que não acho que seja difícil Se isso acontecer O Guarani perder do Botafogo Jogo em Ribeirão Preto E o Bragantino ganhar do São Paulo O Bragantino vai jogar com o time reserva contra o Botafogo Olha, vem aí o intervalo W Sports A sua paixão pelo futebol É a nossa inspiração Completo polo de artigos esportivos e academia pra você Novo shopping Tudo de bom, tudo de novo Abasteça no Posto Colonial Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado Na hora de escolher onde abastecer Escolha o Posto Colonial Aqui combustível é coisa séria Gastrogel cria uma camada protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases Queimou, estufou, gastrogel aliviou Se persistir nos sintomas o médico deverá ser consultado Vou te atrasar pra reunião Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair não Nem vem gripe Ei, não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha Deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe E possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta A gripe surgiu? Gripe New Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos Baixe o app e cadastre-se Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin No campo, precisão é produtividade E alta precisão é com a AgriMap O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus Você só encontra na AgriMap É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje AgriMap AgriMap No Jardim Independência Telefones 3623-5150 E 99143-4164 Bifé Pingo d'água e Coteirinha Turbinando a sua festa Bom, vamos dar uma olhada nos clubes então A situação dos clubes neste momento, nesta segunda-feira Vamos começar lá pelo Guarani E quem saiu? O zagueiro Vitor Mendes e Leandro Almeida E o Meia Badi Bom jogador, hein? Uma baita perda para o Guarani E aí para frente o Guarani só perdeu gente boa Perdeu Júnior, Toddinho, Juninho e Talisson Os dois melhores O Toddinho e o Talisson O Guarani teve baixas importantes Jogadores se vinham bem, fazendo bom campeonato E acabaram saindo O Arthur Rezende, do Bahia Chegou O Didi, jogador do Botafogo, também chegou E o atacante Elias Carioca, do Atlético Atlético com H é o Atlético Paranaense Agora, da onde vem esse dinheiro? Da onde o Guarani está conseguindo se manter Além de se manter, contratar atletas Pode ser o dinheiro do Júnior Toddinho, né? Porque ele vendeu o Júnior Toddinho Pode ser, exato, na verdade Não tinha pensado nisso Porque são jogadores importantes, né? Acabou com o contrato do Júnior Toddinho, não renovou Enfim, mas assim, são jogadores caros, né? O Didi não é tão barato, estava cotado para ir para a Europa Elias Carioca, do Atlético, do Bahia Acho que o do Atlético do Bahia deve ter sido empréstimos, né? Deve ter vindo sem custo Então, ele não deve ter pago para esses caras Mas se movimentando no mercado Importante o Guarani se movimentar para poder, enfim Classificar e buscar mais na Série A1 Bom, o Bugri já decidiu que irá treinar na cidade americana Pois o prefeito campineiro não permitiu que os clubes treinassem no CT Pois Campinas está com número de contágio novo, né? Com a pandemia, definiu uma redução de 25% em média Dos vencimentos dos seus jogadores Comissão técnicas e funcionários Mas segue com parte dos salários atrasados Portanto, o Guarani perdeu Júnior Todinho, Thalisson, Juninho, Viter Mendes e Leandro Almeida E trouxe Arthur Rezende, Didi e Elias Carioca Vamos dar uma olhada no Bragantino Olha aí, quem saiu? Ninguém saiu Quem chegou? Renovação do meio é Vitinho Excelente jogador, né? Excelente O Bragantino tinha muitos jogadores para colocar em campo Do Arthur, do Palmeiras Enfim, jogadores do Atlético Mineiro que chegaram Tem jogadores com muita qualidade Que ainda nem tinham jogado na Série A1 Tá, bom O Bragantino já vinha treinando desde o dia 2 de junho Antes mesmo da autorização do Governo do Estado No entanto, no último dia 10 Após a reunião na Federação Paulista O clube foi obrigado a parar as atividades O Massa Bruta Foi um dos poucos times que não reduziu os salários Dos atletas durante a paralisação Além disso, o time de Bragança foi o que mais investiu Em contratação no futebol brasileiro Foram gastos 60 milhões Na chegada de novos jogadores do elenco O time do Bragantino Tem a mesma folha de pagamento Do Santos Futebol Clube É dinheiro, hein? Agora tem uma baita empresa por trás Uma empresa que tem muito dinheiro Trabalha no mundo inteiro Tem equipe de Fórmula 1 Tem time no mundo inteiro Sabe investir em esporte Sabe como passar a sua marca E não é à toa que pode e vai investir muito e muito mais O Bragantino deve sim se tornar a quinta força do Estado de São Paulo Notícias do dia Ou vamos falar do comercial O Jorge Galo vai comandar a terceira ação do comercial A primeira foi o ingresso virtual A segunda feijoada E agora é uma... Porque já da Paraguai O valor vai ser R$70,00 Mas são apenas 200 200 deliveries E é no dia 12, né? Não tem que ser esse domingo o próximo Sem ser agora o próximo Exato Então serão 200 delivery No valor de R$70,00 E quem é sócio Já ganha Paga os R$70,00 Ganha um litro de chope também Quem é não sócio Vai pagar os R$70,00 E se quiser o chope Vai ter lá para vender também Mas o sócio Torcedor do comercial Vai ganhar um litro de chope Além dos R$70,00 da Proquejada Então R$70,00 o delivery Porco a Paraguai Só 200 porco a Paraguai Só 200 delivery Quer dizer Para não acontecer o que aconteceu Com a feijoada Que muita gente ficou sem Estamos chegando ao final do programa E quero desejar a todos Uma semana abençoada Amanhã 98% fechado Mas não vamos anunciar Vai ter um convidado Talvez aqui na bancada Ao vivo Muito especial, hein? Aguarde, obrigado Fiquem com Deus Até amanhã 7 da noite No canal 9 da NET E no Facebook O programa já está lá para você Obrigado E no canal do 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 canal ou do canal do canal do canal do canal do canal do canal do